Pá carassas pá Sei lá, ela agora vai contar com o View Espera aí, tá ali? Ou não? Não AAAAAAAAHHHHH Ah, anda cá O que aconteceu aqui? Já estás aqui AAAAAAAH AAAAAH AAAAAH Tá morta AAAAAH Eu nem consigo rir Ok, temos um dente Seja lá para o que o dente serve Bom, uma perna Ai, o que era essa? Ela está morta Já não vai avisar É um dos meus medos É que quando nos veem Os gajos vão avisar o resto da tribo É, pá, aí convém ser O assunto resolvido de imediato Tal e qual como foi agora Pá, eu há bocado aprendi a lição Comestes cogumelos é que não dá com nada Acho que não sei se tem mais alguma coisa Ai, pá, tem de chocolate Ok Quer dar jeito O objectivo agora é procurar pela pistola de sinalização E procurar uma das grutas deles Que eu não sei onde é que são Desconheço onde é que existe alguma Mas não há de ser muito longe Porque eles andam sempre aqui E agora de dia também Pessoal, ok Está ali uma O que é que eu faço? Entro E o slider Ah, como é que era? Olha aqui malas Olha aqui malas Olha aqui malas Mas já são velhas Eu não sei Eu não sei Eu não vejo nada Ok, vejam isto Quantidade de documentos antigos Quantidade de documentos antigos Fotos Santinho é mim Quantidade de documentos e malas Que estão ali espalhadas Pá Uou Olha o computador Olha o computador A minha está ligada tem bateria ainda Eu não sei Eu não sei Ok, vou matá-lo Eu estou vivo Eles não me tiraram nada Não me tiraram nada Caraças Ok Eu ainda tenho as coisas Uh, como que é que está aqui tudo Olha para isto Onde é que é a saída disto Oh meu Deus Como é que se sai daqui Aí é com caraças O que é isto Olha a pistola Aí uma cabeça Onde é que é a saída disto Aí é com caraças É aqui a saída Ou não É aqui Talvez não seja Mas se não for Epa, como que era a saída agora Onde é que é a saída Onde é que é a saída Onde é que é a saída Onde é que estou a ir Ok Deu aqui um bug Deu Deu Será que é a saída Será que a saída é para aqui Para onde é que é a saída Eu não encontro a saída É que é que é a saída É que é a saída É que é a saída Meu Deus A saída é para onde? Será que é a saída Será que é para aqui Porque este aqui tem um bug Tudo correu mal e muito por culpa minha Infelizmente As coisas não correram como eu estava à espera Como eu queria Infelizmente Morri É verdade Morri Sobrevi na ilha Abandonado Sozinho Durante 16 dias Pessoal Infelizmente correu mal Morri Fiquei Encontrei uma das lutas deles Não correu nada bem Encontrei a pistola que eu queria Ok Encontrei a gruta Mas acabei por morrer lá Infelizmente Um grande azar Sobrevido a 6 dias Um grande jogo Sem dúvida E a inversão alva ainda Espero que tenham gostado Deem um like Na série Subscrevam o canal Também se puderem E obrigado por verem Obrigado por serem presentes Ahm Pessoal Como sempre Meu nome é Afo Fargueiro E vemo-vos no próximo vídeo Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem